E olha, na tarde desta segunda, amigos e artistas fizeram uma homenagem a Maria Feliciana. O ato foi realizado no dia da Sergipanidade, comemorado nesta segunda-feira. A Maria Feliciana levou o nome do nosso estado para todo o Brasil e também ficou conhecida fora do país. Uma justa homenagem a essa grande mulher. O evento foi organizado pela Associação dos Forroseiros Sergipanos. Músicos e admiradores da história de Maria Feliciana, reunidos para homenagear uma conterrânea que marcou época no estado. Um reconhecimento que acontece em uma data para lá de especial, 24 de outubro, dia da Sergipanidade. É um ícone da nossa cultura e aí Sergipe dá de parabéns hoje nessa data especial e também muito importante da nossa cultura. Nada melhor do que estar homenageando uma figura ilustríssima do nosso estado, que foi a Maria Feliciana e que é hoje imortalizada através do nosso museu. Sergipanidade, esse evento é unidade, é história, é raiz, é autenticidade, é música, é festa, é povo nordestino, povo bravo e forte como Maria Feliciana, José e vários outros. A estátua de Maria Feliciana foi colocada logo em frente ao Museu da Gente Sergipana, mesmo local em que aconteceu a homenagem. Quem passava por lá parava para ver o que estava acontecendo e todos gostaram do que viram. Muito bom um dia como esse, onde se prestigia a Feliciana, né? Hoje no Museu de Arte Sergipana, aqui todo mundo reunido. Eu acho que é uma homenagem bem válida para todos os sergipanos. Eu acho importante, porque nós sergipanos precisamos mostrar o que é nosso, precisamos mostrar a nossa sergipanidade. Eu acompanhei ela desde pequena, hoje eu tenho 70 anos e tenho muita admiração por essa mulher. Vou saber que ela representou o Sergipe em todo o Brasil e isso para nós sergipanos é de muito orgulho. Alunos de colégios de Aracaju também participaram da atividade. Os jovens adoraram e puderam aprender um pouco mais sobre a sergipanidade e a importância de Maria Feliciana para a história do Estado. Eu já conhecia antes, meus pais sempre foram bem responsáveis por contar a cultura do nosso povo e já conhecia isso, sou muito apaixonada por essa cultura sergipana. Eu já conhecia, né? Porque eu pesquisei um pouco sobre. E acho muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre os valores de Sergipe e tal e mostrar o valor do Nordeste também. São 2 metros e 25 centímetros de altura. Exatamente o que media Maria Feliciana quando recebeu o título de maior mulher do mundo no programa do Chacrinha. A estátua realmente impressiona por sua imponência. Eu tenho 1,90 e quase desapareci perto dela. Mas o mais importante é a história de vida que está por trás da figura dessa grande mulher. Aos 76 anos e já fragilizada por causa da idade, Maria Feliciana não esteve presente no evento, mas foi representada pelo filho Cleverton. Ele não chega a ter o mesmo tamanho que a mãe, mas também é bem alto. 2 metros e 10 de altura. A nossa família é gratificante, graças a Deus, em lembrar de minha mãe viva e prestigiar. Parabéns a Maria Feliciana.